Meninas, um, dois ou sete, quem nós vai chamar? Quem vocês querem que eu chame? Sete. As meninas escolheram, e aí vem ele, pode chegar. Greg, vem pro Vai Dar Namoro, vem. Olha o Greg, olha aí, hein. Olha que... E aí? Tudo bem, Greg? Prazer em conhecê-lo. Bebeleza? Rapaz, eu vou falar um negócio. Greg, olha que bonito o Greg, parece ator também. Que bonitinho. Só tem galã hoje aqui nesse programa. De longe. A começar, claro, pelo apresentador, né? Impressionante o desfile de homens bonitos nesse palco hoje. Tá conversa? Que você jamais ganharia. Quantos anos você tem, meu irmão? 22 anos. 22 anos? Você faz o que da vida, querido? Atualmente sou piloto de avião. Você é piloto de avião particular? Você, que tipo de avião que você pilota? Atualmente é piloto executivo, que é um voo mais particular. Monomotores, bimotores. Muito bem. E você, vamos falar do coração, assim. Piloto viaja muito, trabalha muito, né? Tem um horário muito doido. Dá tempo de namorar? Dá tempo de ter um relacionamento? Ou é complicado, Greg? Não. Cara, a vida é agitada, mas a gente sempre arranja um tempinho. Gregory, o avião, claro, não em funcionamento, mas o avião ali, aquele ambiência, aquela cabine, aquela ambiência toda. É um lugar propício para dar uma namorada? Ou isso nunca aconteceu? O que já aconteceu foi a minha ex-namorada já pedir ela dentro do avião. Você pediu a sua ex-namorada em namoro, pilotando? Pilotando. Que legal. E como é que foi? Me conta. Como é que foi que você fez esse pedido de namoro nas alturas? Olha que romântico, imagina? Hein, mulher? Hein? Que bonitinho. Seu marido não chama a senhora nem para comer uma esfirra de bicicleta. É bonitinho. E esse homem leva a mulher às alturas e pede a mulher em namoro. Vamos saber como é que foi. É sacanagem. Ei, como é que foi, Greg? Fala aí. Cara, eu estava aproveitando que eu ia fazer um voo. Aproveitei que eu ia ter começado a descer para chegar em Itanhaém. Aí eu fiz ela olhar para o lado, para o oceano, que era o nascer do sol. Quando ela olhou para o lado, eu tirei o motor, fingi que tinha acontecido alguma coisa. Fiquei meio desesperado ali. Ah, que botão que eu aperto? O que eu faço? E aí eu já tinha... Nesse momento ela fez calça, não é? Quer dizer, nesse momento ela estava assim. Nesse momento a mulher, que seria a mulher da vida dele, se urinou toda ali naquele momento. Ai, eu peguei. Porque o avião está caindo, né? Tá. E aí? Eu já tinha preparado um checklist que a gente fala, né? Que é um livrinho que a gente tem que ler com os procedimentos a seguir. E estava lá, aperta o botão tal, faz tal coisa e por último... Você pediu para ela ler? Pediu para ela ler. Aí ela foi lendo o que tinha que fazer? Foi lendo o que tinha que fazer. Teve uma hora que ela deu uma travada. Eu, vamos, vai, ler. Lê. Ficar mais desesperado. Viu, está caindo? Exato. E aí ela leu por último, falando... Não está acontecendo nada, quer namorar comigo? Aí ela chorou, só não sei se foi de alívio. Esse cara... Eu tenho certeza que ela chorou de alívio. Ai. Talvez. Talvez. Ou de raiva, né? Xiii. Alguns dois, é bem provável. E depois ela aceitou o namoro ou ela mandou você para... Hã? Eu acho que ela pensou em me mandar para... Mas ela aceitou depois. Aceitou o namoro. Aceitou. E quanto tempo durou esse namoro? Durou dois anos. Olha, então foi legal. E você está sozinho há quanto tempo, Greg? Eu estou solteiro há mais ou menos um ano e seis meses. Um ano e seis meses. O que é isso, meu filho? Calma. Chegou o momento da cantada de Greg, que é um rapaz bonito, piloto, que faz loucuras nos ares. Greg, a sua cantada para as meninas agora. Vamos lá. Atenção. Meninas, eu não sei se vocês já compraram a nova camiseta da seleção brasileira. Não. Mas se não tiver, não tem problema. Eu tenho uma sobrando. E eu já sei que quando a gente se encontrar, vocês falarem sim. Eu já sei o que a gente vai vestir. Para a gente ver o Neymar fazendo o gol do nosso ex-a na casa da minha futura sogra. E aí, o que vocês acham? Eu não entendi. Eu não entendi. Muito bem, meninas. Vamos começar com o Tainá. Tainá, o Greg é o seu número? É feitinho para você? É para minhas amigas. É para suas amigas. Tá certo. Ceci, vai ou não vai? Eu não vou porque alguém soprando no meu ouvido o que quer ele. Receba. Esqueça tudo. Calma, Maile. Calma. Melina, é você então que está querendo o Greg? Vai ou não vai? É uma gracinha, mas hoje não. O Xiu. Gente. Elogia e joga fora, não entendo. Mariana Rio, você quer conversar com o Greg? Calma, Rodrigo. Mas, gente, o moço bonito. Está muito exigente essas meninas. Moço alto com o E-Sharp. Só tem homem bonito aqui, pô. Que isso, cara? É brincadeira, hein? Só quer, Dolly? É possível. Vem cá, Dolly. Vem cá, Dolly. Vem cá, Dolly. Vem, Lívia. Venha. Venha. Pronto. Pronto, Dolly. Pronto. Aí. Você quer? Pera aí, calma. Tá, calma. Lívia. Calma, calma. A senhora quer conversar com o Greg? Quero. Só conversar? Ai, só conversar. O meu zóio ficou coisa nele. Quero. Mas é só conversar que a senhora quer. Conversar. Olha lá. Por quê? Não, eu prometo. A senhora se comporta? Se comporta. Vai agarrar o rapaz? Não. Olha lá. Então vem. Olha lá. Vamos lá. Tudo bem? Então. Já estávamos quase levando ele para a delegacia já. Não, não, não. Como é que vocês vão levar um homem bonito desse para a delegacia? Vocês estão loucas? Opa, opa, opa. Oi, Donalisa. Vou fazer melhor. Vou fazer melhor. Vou fazer melhor. Vou fazer melhor. Por favor. Por favor. A senhora vai para a jaula com ele. Vem cá. Que isso? Tudo bem. Vamos lá. Por favor. Aqui é mais sensual. Aí. Espera aí. Aí. Vai também. Pode trocar. Pode trocar.